Olha só esse daqui, meu dendróbio, noblé, com floração saindo, gente, ó, brotação de flores, né? Ele tá começando, gente, olha só. Ele sofreu bastante, todos os dois, o que tá lá atrás também, todas as minhas plantas aqui sofreram bastante, porque tenho que trocar o substrato, gente. Eu encomendei o substrato, mas até hoje não chegou nada, gente. Então, vou ter que esperar muito ainda. Ali é um dendróbio kingiano, aqui é um dendróbio, ali é duas catléas daquelas pequenininhas que eu comprei em miniatura, essa que também... As minhas falanaus estão todas ali, as falanaus que fica aqui dentro, né, gente? Estão todas ainda muito bem, com saúde, muito bem, porém, só essas daqui que estão em floração. Né? Então... Mas todas estão bem, pode olhar, estão todas saudáveis, né? Olha só, estão todas bem. Essa daqui, ó, olha as raízes dela, maravilhosa, né? Ela deu uma desidratada, vocês podem olhar, mas eu acho que isso é normal. Penso que sim. Pelo fato dela estar assim, né, pendurada dessa forma, eu acho que foi por isso. Mas ainda tem muita coisa boa vindo aí, eu espero. Olha, essa daqui, ela está ótima, tá vendo? Essa daqui também. Essas ali, tudo isso é catleia, gente, ó. Todas, vou pegar de longe pra vocês verem. Todas, ó. Essa daqui tá com duas novas brotações. Essa é uma encíclia catleia. Essa daqui é uma maxilária tênue folha, que tá aí já tem um tempinho, mas ela não está indo bem, muito bem. Tá indo se desenvolvendo lentamente. Ali é uma falanopsis. Essa é outra encíclia. Tênue folha. Tê-la.